Sem dúvida. E o Senado já tem uma data para votar a indicação de Gabriel Galípolo ao Banco Central. Agora falta apenas definir quando será a sabatina. Marília Ribeiro agora traz as informações. A votação pelo Senado da indicação de Gabriel Galípolo à presidência do Banco Central vai acontecer após o primeiro turno das eleições municipais, no dia 8 de outubro. O anúncio foi feito pelo presidente da Casa, Rodrigo Pacheco, que encaminhou formalmente a indicação à Comissão de Assuntos Econômicos, responsável por sabatinar o escolhido pelo presidente Lula para suceder Roberto Campos Neto. Segundo Pacheco, caberá ao presidente da comissão, Vanderlan Cardoso, definir a melhor data para a sabatina até o dia anunciado. Ficará a cargo do senador Vanderlan a definição da data da sabatina e, obviamente, compartilhando com os membros da Comissão de Assuntos Econômicos a melhor data para essa sabatina. E da parte da presidência do Senado, eu gostaria de deixar, desde já, definida a data para apreciação no plenário após a Comissão de Assuntos Econômicos, que é a data do dia 8 de outubro após as eleições. Indicados à presidência e diretores do Banco Central, precisam passar por uma espécie de entrevista na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado. Em seguida, o nome é levado para o plenário da Casa, que, para aprovação, precisa de uma maioria simples, ou seja, 41 votos favoráveis. Esta é a segunda sabatina de Galípolo para assumir um cargo no Banco Central. Em julho do ano passado, ele foi sabatinado e aprovado para a diretoria de política monetária. Se aprovado, Galípolo poderá assumir a presidência da autarquia por um mandato de quatro anos. A Cássio Miranda, nós temos a expectativa do Copom, praticamente daqui a duas semanas, né? Galípolo, então, ele já ocupa uma posição no Banco Central. E era a escolha, praticamente seria, né, o virtual novo presidente do Banco Central, né? E fica agora a expectativa, né, da sua atuação, né? Porque será técnica ou não, recentemente, né, Campos Neto garantiu, que ele queria ser lembrado justamente pela sua atuação técnica, não porque se ele vestiu camisa amarela, se ele compareceu à homenagem que foi concedida aqui em São Paulo, ou seja, ele queria que o seu trabalho técnico fosse analisado quando ele saísse, e garante que nunca mais será, fará parte do setor público. Agora, Galípolo, então, ele vai assumir, a gente sabe de toda a carga do governo, do PT em relação à atuação de Campos Neto, mas Galípolo, então, assume, vai passar pela sabatina. Como é que fica a sua isenção nas suas decisões, com todo esse peso que o governo, aliados do governo, colocaram em relação ao Banco Central? A grande vantagem do Banco Central é a autonomia. Se a gente pode falar de algum legado da gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro, no meu entendimento, a autonomia do Banco Central é a maior delas. E é importante, olhando para a figura do Galípolo, que ele é mais isentão em relação ao atual governo do que era Campos Neto em relação ao governo que o indicou. Quando a gente olha para o papel do Galípolo e para a figura do Galípolo, ele sempre esteve associado ao mercado privado, chegou, inclusive, a ser presidente de banco privado. Portanto, ele tem essa crença, ele é acreditado pela Faria Lima, pelo mercado como um todo, o que é extremamente positivo. E, em segundo lugar, no setor público, ele teve experiências anteriores em governos do PSDB, governos muito mais neoliberais do que pretende ser o atual governo federal. Portanto, o Galípolo é alguém que preenche, no meu entendimento, todos os predicados necessários para exercer a presidência da República. Fala bem com o mercado, entende as vontades do mercado, entende as necessidades do poder público e tem um posicionamento mais centralizado, um posicionamento menos radical. Não fosse o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, um quadro tradicional do PT, neste momento, se nós apagássemos o histórico do Haddad e olhássemos só para o Haddad, ministro da Fazenda, daria para nós falarmos a mesma coisa dele. O Haddad tem muito bom diálogo com o mercado privado, com a Faria Lima, e até por isso tem tomado algumas pedradas no governo federal. Então, eu acho que essa será a postura do Galípolo. Há a necessidade do governo, mas para o governo parar em pé, a gente tem que observar o mercado. Então, vamos observar o que o mercado quer.